Oi meninas, bom, eu vim mostrar pra vocês como que a Isa e a Yasmin ficaram lindas no pijaminha. O lookinho eu mostro depois porque não coube aqui nesse espaço pra fazer o vídeo. Olha que fofura que elas ficaram, a Isa tá encantada na galinha pintadinha, olha que fofura meninas, ficou muito gostosa. Eu tive que fazer um painelzinho no fundo pra fazer foto, porque aqui na minha casa bate sol em todos os lugares à tarde e sai uma porcaria as fotos. Então eu fiz um painelzinho ali atrás pra fazer foto das meninas. Olha a Yasmin, que luxo, com esse pijaminha. Que gostosura, gente. Bom, elas ficaram incrivelmente lindas nesses pijaminhas. Ah, eu tenho que mostrar pra vocês depois o lookinho. Gente, o lookinho ficou também um escândalo de mimoso, com um bebê muito mimoso, muito lindo. Depois eu vou postar umas fotinhas pra vocês terem vendo. Gente, muito fofo. Eu ando sem tempo pra fazer vídeo, tá uma correria ultimamente nos meus dias. A semana é muito curta. Não dá tempo da gente fazer nada ultimamente. Olha que linda a faixa da Yasmin. Quando vê o dia já acabou e a gente fica sem tempo pra tudo. Então, essas meninas com pijaminha novo que eu comprei pra elas. Depois eu vou mostrar o lookinho, viu? Beijos pra vocês e tchau. E ótimo final de semana. Lindas, lindas, lindas. Beijos a minhas gordinhas de pijaminha. Bom, aqui tá o lookinho, como prometido. Pois é só juntar os vídeos, né? Pra vocês verem como ele também ficou fofo, tipo pandinha. Ficou a coisa mais vengosinha da face da terra de mamãe. Olha, gente, que gostosura. Não. É pra mim acabar de babar, né? Mamãe, ele quase não é coruja, imagina. Ficou muito fofo. Muito, muito fofo. Essa esperança meia branca dá vontade de morder muito. Então, é isso, meninas. Eu só vim mostrar mesmo como que os babies ficam lindos de pijaminha. Né? Pra vocês. Porque é desperdício não mostrar uma fofura dessa pra quem gosta. Ok? Então, até mais. Beijos e tchau, tchauzinho. Espero que vocês curtem o videozinho, que vai ficar muito fofo. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.